Fala, meus amores! No vídeo de hoje, dólar em queda, é hora de comprar? Essa é a pergunta que eu mais recebo. Cara, o dólar tá em queda, é hora de comprar? O que eu faço? Tá na hora de investir? Nós viemos falar disso no vídeo de hoje, porque do mês passado para o dia de hoje, para a data de hoje, o dólar caiu 8% e no final do vídeo eu vou te mostrar a melhor forma de você dolarizar, de você investir no exterior, dolarizar o seu patrimônio. Antes de mais nada, seguinte, abril. Abriu as turmas para a nossa terceira turma aí do método riqueza em dias. É hora de estudar, não seja preguiçoso, preguiçosa, sai da zona de conforto, venha aprender desde o início até investimentos no exterior. E tá aberto às vagas, garante a sua. Menino de ouro, coloca pra gente, por favor, na tela aí embaixo, no vídeo, o link, clicou no link, pra você garantir sua vaga para o método riqueza em dias. Certo, Catochi? Tá na tela. Conhecimento é tudo. Vamos começar o vídeo com notícias. Aqui a gente traz notícias. Coloca na tela essa notícia que saiu, por favor, Catochi. Olha lá. Dólar fecha cotado a 5,22 e acumula sexta semana consecutiva de queda. Isso foi no mês passado, quando o dólar estava a 5,22, tá, gente? Na data de hoje, o dólar está valendo 5,05 do nosso real. Caiu ainda mais. E aí muitos de vocês me perguntam, Carol, dólar caiu. Por que o dólar está oscilando? O dólar vai subir? O dólar vai cair? Como é que vai ficar a situação do dólar? É a pergunta que a gente ouve todo dia na rede social. Existem vários fatores, meu amor, que podem fazer o dólar subir ou cair. Uma das regras é a lei aí da oferta e demanda. Quando muitas pessoas estão comprando o dólar e vendendo o real, o dólar faz o quê? Sobe de valor, porque tem muitas pessoas comprando. Outro fator é quando o Brasil, por exemplo, compra mais produtos de fora e aí o que acontece? O dólar valoriza também perante o real. E outro exemplo, Catochi, é quando a gente, por exemplo, viaja para o exterior. O que a gente faz? A gente vai lá e leva o dólar. Então, o valor do dólar sobe também perante o real. A gente está gastando, a gente está gastando em dólar e aí o dólar se valoriza perante o real. Então, existem vários fatores na economia, a gente tem que avaliar um todo, tudo, que podem fazer o dólar cair ou subir. E teve outros fatores que fizeram que o dólar cair, por exemplo, Brasil, a gente teve a pandemia, que é um motivo importante também no mundo todo, que fez o dólar cair. A gente teve aí a questão das reformas no Brasil que vem sendo faladas, que também favorecem o real e fazem o dólar cair. E também a gente tem a questão dos juros, né? A taxa de juros que está baixa aí, está no momento ainda baixa em outros países, por exemplo, como no Brasil. Então, isso faz com que o dólar caia o valor. E antes de continuar o vídeo, o que a gente vai pedir, Catochi? Like esperto! Like esperto para fortalecer o nosso canal. É gratuito, né, Catochi? Então, por favor, dê o seu joinha. Mas e aí? Será que o dólar vai cair mais? Todo mundo quer saber, todo mundo quer acertar, né? O dólar é considerado um hedge para os investidores, uma proteção. E algumas notícias colocam isso em xeque, que a gente vai colocar aí para vocês. Coloca essa notícia, Catochinho, aí na tela. Olha só, mais dólares foram impressos em julho do que em 200 anos. Então, meu amor, como você pode ver, só em julho do ano passado foram impressos mais dólares do que em 200 anos. Isso é muita coisa. Ou seja, muita impressão, muita injeção da moeda, né? Muita moeda circulando faz com que o quê? A moeda, ó, caia de valor. Não fica tão, né? Não é aquela moeda mais tão escassa. Agora, coloca outra notícia para a gente, Catochi, aí na tela. Olha só, 22% de todos os dólares americanos da história foram emitidos em 2020. Ou seja, 22%, gente, é bastante coisa. Americanos da história, dos dólares, foram emitidos em 2020. Foi o que a gente falou aí, né, Catochi? Muita impressão da moeda. E quando a gente tem muita moeda, né, sendo impressa, dólar sendo injetado, muito dólar sendo injetado, o que acontece? A inflação. Não tem jeito, pessoal. Porque a gente tem muita moeda circulando. E, inclusive, isso está sendo muito discutido pelos investidores, a inflação que vem subindo aí nos Estados Unidos. É uma preocupação dos investidores. E olha só essa notícia que saiu, coloca aí na tela, menino de ouro, por favor. Inflação nos Estados Unidos avança em maio, além do esperado pelos economistas, e atinge maior alta desde 2008. Só que tem o seguinte, né, Catochi? Aumentou a inflação e não vai ter que sobrar para alguém esse prejuízo. Alguém vai ter que pagar. E o que os Estados Unidos estão fazendo para poder controlar isso? Está aumentando os impostos. Uma das soluções que eles encontraram para resolver esse problema da inflação, coloca na tela, por favor, menino, a gente sempre traz notícias para vocês, tá, gente? Coloca na tela. Olha só. Países do G7 chegam a acordo histórico para tributar empresas multinacionais, né? A ideia é estabelecer um imposto global de ao menos 15% com o objetivo de frear as práticas de dumping fiscal realizadas, principalmente pelas grandes companhias de tecnologia. Ou seja, né, Catochi? Tem que ter um controle da inflação. Injetou dinheiro. Injetou. Veio a pandemia. Não, vamos injetar dinheiro. Vamos injetar dinheiro na economia. Mas agora tem que ter o quê? Um controle da inflação. E olha só. Coloca esse gráfico, que é importante também. A gente trouxe esse gráfico para vocês verem. Olha só. Esse gráfico é do ano de 2011 até o final do ano passado. E o que a gente pode ver, meu amor? Que no longo prazo, por mais que tiveram aí essas correções no meio do caminho, a gente vê que são correções pequenas, tá? E que o dólar só tem uma direção, que é para cima. E aí muita gente se pergunta, mas Carol, com a queda de 8% do dólar, ainda existe motivo para investir? Ainda é hora de investir? Invisto? Devo investir no exterior? O que eu faço? É essa a pergunta que vocês mais fazem e a gente veio aqui responder. Mas antes faz o seguinte, se inscreve no canal, meu amor, para você ficar por dentro das notícias. É fácil. Vem aqui, ativa o sininho e você fica por dentro de tudo que sai. Tem que fazer o seguinte, faz uma, como é que chama, Cató, uma rotina para assistir os nossos vídeos, certo? Faz um Carolflix. Um Carol Prime. Na minha visão, sim, sempre é hora de investir em dólar, pessoal. Primeiro motivo, dólar é a moeda mais forte internacional desde a Segunda Guerra Mundial. Segundo motivo é a diversificação de carteira, meu amor. Tem que diversificar, se expor a empresas do exterior, empresas ótimas também, se expor aqui no Brasil, mas também se expor lá fora. Olha só nessa pandemia, teve gente que não diversificou e se deu mal. Então, tem que diversificar o patrimônio e sim, para mim, é momento de investir e ter aí o seu patrimônio dolarizado. Outro motivo de investir lá fora, as bolsas americanas, a Nasdaq, está entre uma das maiores bolsas do mundo, tem empresas gigantescas de tecnologia, empresas que têm muito caixa e outra, gente. Lá fora, nos Estados Unidos, vocês têm milhares de ativos para investir. Então, sim, é sempre hora de investir no exterior. Ah, mas Carol, eu vou esperar porque o dólar vai cair mais. Não, meu amorzinho, já começa. Começa a diversificar. Começa a dolarizar, sim, a sua carteira. E aí, você vai me perguntar, Carol, como é que eu invisto no exterior? Carol, eu não sei. Carol, tem que ter muito dinheiro e eu vou te falar que não. Que você pode e deve começar a investir. Como que você investe? Eu invisto pela Avenue, tá, gente? É uma corretora norte-americana, a plataforma é toda em português, taxa zero para você começar a investir na Disney. Imagina você ser sócio, sócia da Disney, Google, Microsoft e detalhe, você pode começar, gente, com 10 dólares e está na hora de começar a olhar para o lado. Não perde tempo, investe no exterior, é importante dolarizar e diversificar a sua carteira, tá bom? Então, Catoche, podemos deixar o link aqui na descrição? Abre a tua conta na Avenue, começa sem preguiça, sem desculpas, tá fácil, pessoal. Ficou fácil para os brasileiros, plataforma de português e você vai ver que não é impossível e que você deve começar com o valor que você tem. Agora, tem um detalhe, Carol, o dólar vai subir? O dólar vai descer? Eu vou esperar um pouco mais me investir. Carol, não tem como saber, pessoal. O ano passado, olha o que aconteceu, os bancos estrangeiros estavam projetando o dólar mais alto. Coloca na tela essa notícia, Catoche. Olha lá, bancos estrangeiros projetam o dólar a 6, já a partir de junho e isso não aconteceu. Depois, o dólar foi projetado para fechar até dezembro em 4,70. Olha aí, a gente vai colocar essa notícia também. Dólar deve cair para 4,70 até fim de 2020, diz vice-campeã de acertos. Volta para mim e aí o que aconteceu? O dólar finalizou em média em 5,18. Então, dá para saber? Não dá. É uma projeção, é uma expectativa. E aí você está esperando para investir no exterior, né? Ah, vou esperar, vou ver o que vai acontecer, meu amorzinho. É para já. Começa, tem que começar. Agora, a gente vai colocar... Menino de Ouro, coloca na tela uma notícia que saiu no dia 25 de maio importantíssima. Olha lá o que tem nessa notícia. O ministro da Economia, o nosso Paulão, Paulo Guedes, argumentou que o Brasil está barato para investidores estrangeiros e afirmou que os gringos que entrarem no Brasil nesse momento, com o dólar cotado perto de 5,50, poderão sair com a moeda há 3, em 2 ou 3 anos. Agora, eu, Carol, vou ficar esperando, ver se vai acontecer isso? Cair o dólar, ir para 3, 4? Não, não vou. Eu estou investindo, eu estou sempre dolarizando minha carteira. Todo mês eu estou lá investindo meu patrimônio lá fora. Como? Eu compro o dólar físico? Não, pessoal. O que eu faço? Eu, Carol, tá, gente? Eu invisto em boas empresas, eu invisto em ETFs, eu invisto em REIT, eu invisto em empresas gigantescas. É isso que eu tenho feito e tenho diversificado, como eu sempre falo, que é importante o meu patrimônio, com bons ativos e ganhando dividendos em... Dólar! Eu sou sócia do Mickey, você sabia disso? Olha! Eu sou sócia da Microsoft, você sabia disso, Catoche? Olha! Dá para ser sócia de grandes empresas, então não perde mais tempo, meu Deus, eu falo tanto isso para vocês, meus amores. Diversifique, investe lá fora também. Tá bom, gente? Agora comenta aqui embaixo comigo, você aí já investe lá fora? Você sabe investir no exterior? Se você não sabe, meu amor, comenta aqui embaixo. Tá bom? Não tem problema nenhum. Mas eu quero saber, você aí já investe lá fora? Aonde você investe? Tá bom, gente? Por hoje é só. Um grande beijo de luz, ó. A gente vai voar muito ainda. Voa, Brasil! Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.